Olá a você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Estamos no centro da cidade de Jacobina para visitar o Arquivo Público, onde você vai encontrar tudo sobre a história jacobinense. Estamos agora com o Sérgio Murilo, ele que é diretor aqui do Arquivo Público. Sérgio, fala um pouco para a gente sobre o trabalho que é realizado aqui no Arquivo Público. Irmão, hoje estamos começando nessa nova etapa. E aí no Arquivo Público aqui a gente tem o trabalho com os estudantes, que agora eu abri para dar mais uma vida no Arquivo Público. Temos o trabalho das pesquisas aqui. Aqui a gente faz também, nós fazemos as pesquisas dos servidores públicos para aposentados e tudo. E o pessoal também vem fazer muita pesquisa aqui sobre Jacobina, sobre os historiadores, sempre estão por aqui. Bom, esses quadros aqui na parede representam pessoas que foram importantes para a nossa cidade, para o desenvolvimento aqui do município. Conta um pouco sobre esses quadros para a gente. Esses quadros aqui que representam os prefeitos da cidade. Aqui a gente estamos com os quadros aqui da prefeita Valdice, doutor Rui Leopoldo, doutor Manuel, doutor Carlito, doutor Flávio, Gilberto Piranda. Esses são os prefeitos que passaram. E agora estamos com a nova gestão, o novo prefeito. E aí espero que ele também traga o retrato para fazer parte da coleção aqui dos prefeitos da cidade de Jacobina. Fala um pouco sobre esse quadro aqui, esses quadros, na verdade, de antigas professoras importantes aqui da nossa cidade. Esses professores aqui são pessoas que foram diretoras daqui da escola Luiz Anselmo e ao mesmo tempo professoras. Algumas já estão em memória e outras estão vivas para contar ainda alguma coisa sobre esse prédio escolar que antigamente aqui recebia diversos alunos. E estou aí, estou começando agora, já abri o espaço para os estudantes das escolas virem estudar aqui. Agora sim, tudo com medida de seguranças e tudo, porque não pode aglomeração. Então eu abri, tem oito estudantes. Aí na parte da tarde eu estou vendo com o prefeito de abrir aqui também para alongar. Já que o Centro Cultural está em reformas. E para a gente aqui é um prazer receber os estudantes, porque dá uma vida, um novo, uma nova luz no setor. Muito obrigado por essa conversa e sucesso nesses próximos quatro anos. Amém. Estamos juntos, que precisar das tuas ordens. Estamos aqui para contribuir para o povo, do povo e para o povo. Com as imagens de Luiz de Jesus, Jair Tomota, para o Rota da Notícia. Legenda Adriana Zanotto